Música Muda tudo aqui, transforma tudo em mim Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor Todo dia é um gigante pra eu derrubar Todo dia esse mundo quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando matar a minha carne, Senhor O meu desejo não posso desejar Meu sonho não posso mais sonhar Meu querer não posso mais querer Essa vida não posso mais viver Preciso morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer